Fala pessoal do canal da ACM, tudo bem? Eu estou aqui com o Marcos, o Marcos vai ser o instrutor do nosso curso Fabricante de Portas de ACM de Sucesso Então você que já trabalha com comunicação visual, trabalha com serralheria, com a parte de marcenaria, novelaria e quer agregar no seu negócio a fabricação de portas de ACM nós teremos esse curso aqui e o Marcos vai ser o instrutor Marcos, conta pra gente o que é que o pessoal vai aprender nesse curso Boa noite a todos, há mais de 14 anos no mercado nós estamos hoje com esse novo projeto para ensinar a todos aqui do começo ao fim, do básico ao avançado Hoje em dia é porta de correr, porta cava, que está sendo muito utilizada hoje em dia As big portas, que tem porta até 8 metros de altura hoje, porta com painel fixo, equipado Então assim, do básico ao avançado, todo esse tipo de conteúdo Então o aluno vai sair desse curso, são dois dias, um sábado e um domingo Ele vai sair desse curso com capacidade de fabricar uma porta de ACM para o cliente dele Sim, até mesmo com ferramentas básicas, as mais avançadas também, né? Que a gente vai ensinar do começo ao fim Então legal Passo a passo Legal Então você que tem interesse, está aparecendo um site aqui embaixo É só você entrar nesse site e fazer a sua inscrição Lembrando que para equipes, duas, três, quatro, cinco pessoas Nós temos preços diferenciados Então faça a sua inscrição, as vagas são limitadas São dois dias, sábado e domingo Vem com a gente para esse curso Não perca essa oportunidade Tchau 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 Tchau